Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata. Rodrigo Lucas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, te fazendo companhia. E a partir de agora, o chicote estrala, meu querido. A partir de agora, o filho chora, a mãe não vê. Porque no Pulseira é assim, um programa diferenciado, né? Ó, você de Três Dagoas, você de toda a região, tá? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Tá bom? Deixa eu aproveitar já, antes da gente começar, mandar um abração especial, o pessoal que tá acompanhando a gente. Alô, Ceará! Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tá sempre ligadinho com a gente, Ceará, nossos queridos. E o Ceará, tamo junto, tá? E ó, hoje é terça-feira, dia quatorze de junho. Pulseira de Prata já está no ar pela TVC, canal treze ponto um. E também pela Cultura FM, cento e seis vírgula cinco. Seja bem-vindo e atenção, prepara aí o prato na mesa que hoje eu quero almoçar com você. E que bom saber que você tá no meio de nós, que bom saber que você tá ligadinho conosco aqui. Nosso WhatsApp na tela pra você participar com a gente, interagir a nossa programação. Tá aí, ó, 99273-2760. Participa conosco. E as nossas redes sociais também. O nosso Facebook pra você assistir o programa pelas fanpages do Grupo RCN de Comunicação. Tá aí, ó, Cultura TVC e JP News MS. Eu tô feliz demais, começando a semana com o pé direito. E que bom começar mais uma semana juntinho, coladinho, com você que tá aí do outro lado da telinha. Tá bom? E ó, o nosso programa tá apenas começando. E entre os destaques de hoje, a Polícia Civil recuperou 13 cabeças de gado desviadas por empregados de uma fazenda. Já já você vai acompanhar essa notícia com a gente aqui. Um trator furtado em uma fazenda foi localizado pela Polícia Militar escondido em meio à vegetação. Olha aí onde é que tava o trator, hein? Já já no pulseira. E foragido há 31 anos, suspeito de homicídio no estado de Goiás, é preso pela Polícia Civil aqui do nosso estado. Essas e outras, você vai acompanhar no nosso pulseira de prata que está no ar. Pega a cadeira, puxa a cadeira, bota a televisão no alto aí, bota o radinho do lado e chega mais, porque a pulseira tá no ar. Olha, o foragido da justiça foi preso pela Polícia Militar e uma quantidade de droga também foi apreendida. Isso em Paranaíba. O Jean Martins chega trazendo os detalhes. Põe na tela do pulseira, vamos lá. Olha, Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Santo Antônio por volta das 17 horas e 50 minutos de ontem, quando avistaram um indivíduo sentado em uma cadeira em frente a uma residência, sendo que era de conhecimento da equipe policial que este indivíduo, identificado como o homem de 25 anos, estava evadido do sistema prisional. Com isso, foi feita a abordagem, sendo que na busca pessoal foi localizado na cintura do autor uma porção de maconha. E em checagem no sistema da polícia, o sigo, foi confirmado a pendência criminal do abordado. O homem de 25 anos foi encaminhado juntamente com a droga até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências onde se encontra a disposição da justiça. Por hoje é só. Tenham a todos uma ótima tarde e bom trabalho. Tá certo, muito obrigado, Jean, trazendo as principais informações direto da cidade de Paranaíba. Tamo junto, viu? E olha, a Polícia Civil, por intermédio da sessão de investigações gerais da Delegacia de Paranaíba, realizou a prisão de um homem que responde um processo no estado de Goiás. Ele responde por um homicídio qualificado que aconteceu no ano de 1990. E desde então ele estava evadido. O indivíduo é suspeito de uma morte ocorrida em 9 de setembro de 1990. Ele desferiu dois golpes de faca na vítima, que imediatamente foi a óbito. E ontem os policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, a DIC, da Polícia Civil de Goiás, entraram em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, informando que esse suspeito evadido poderia estar por aqui, pela nossa região. Diante disso, uma equipe de investigação da Delegacia de Paranaíba realizou diligências pela cidade e conseguiu localizá-lo. O indivíduo foi preso e recolhido em uma das celas da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e possivelmente ele será recambiado para o estado de origem. Agora, o que chama a atenção é o seguinte. A ação das polícias em conjunto de vários estados. E aqui vem acontecendo muitas operações, divisas com outros estados, trazendo a segurança para a população aqui de Três Lagoas, para toda a nossa região. É importante salientar, polícia bem preparada, atuando em conjunto. E para a bandidagem não tem, né? Não tem, não tem que aqui em Três Lagoas a polícia bem preparada, vem trabalhando e vem prendendo esses indivíduos aí. Parabéns mais uma vez a ação da polícia em conjunto, prendendo esse indivíduo e colocando ele no lugar que ele estava. Agora, o cara estava foragido desde 1990, né? Desde 1990, dando pinote na polícia, dando pinote na justiça. Mas agora caiu do cavalo, foi preso, parabéns à polícia aí. Ó, vamos falar de coisa boa? Quero falar para você, atenção, atenção você que está me assistindo, você que está me ouvindo nesse momento pela 106,5. Ó, presta atenção. Está querendo fazer um consórcio? É, um consórcio. Ó, presta atenção nessa dica que a Ana vai trazer para você. Ela já está aqui no estúdio. Aninha, chega para cá. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo certo? Como é que foi o fim de semana? Olá, telespectadores, foi ótimo e com você? Tudo bem, graças a Deus. Aninha, vamos falar de coisa boa? Porque o pessoal que está em casa, assistem o Pulseira para ficar sabendo de novidades. E a Autoeste está trazendo qualidade e promoções especiais, né? O pessoal que está querendo adquirir um carro novo, semi-novo. Sem pagar juros, né? Com certeza. Sem pagar juros aí do financiamento, sem ficar deixando dinheiro para o banco. Eu sempre falo para vocês aí que estão me assistindo, o que você faz com R$18,00 ao dia. Por favor, com R$18,00 ao dia, nós da Autoeste te entregamos um crédito de R$42.000,00. Olha só. Onde você pode juntar com o seu veículo. Se você quiser dar um lance, você pode. Aceitamos o seu veículo como lance. Ou também, se você quiser hoje já se programar, né? Já começar a investir. Como os nossos grupos são diferenciados e feitos com especialista, nós temos uma estimativa aí de sorteio do primeiro mês ao décimo segundo mês. Então, se dentro aí desse tempo, você pega esse crédito e faz o que você quiser. Hoje, se você pensar em investir, pensa que eu tenho a melhor opção. Ah, tanto para troca de veículo, para você comprar um novo, semi-novo ou zero. Não precisa ser da marca Chevrolet, como sempre, se você tem um outro gosto aí para veículo. E de forma à vista, sem pagar juros para o banco. E o Rio te perguntar isso mesmo. Tem muita gente que pergunta, né? Mas é só Chevrolet? Não. Pode ser outras marcas também. Pode ser outras marcas e nós vamos fazer tudo. Você vai ter a consultoria do começo ao fim. Você não fica em 0800, então você vai ter uma consultoria personalizada. Hoje, para você pensar, né? Ah, vou trocar de veículo. Não precisa ser hoje. Temos o imediatismo? Temos. Mas vou começar a me programar para trocar o meu veículo. Nós temos a melhor opção. Às vezes você fala em consórcio, ah, vou ver com o meu gerente do banco. Não é a mesma coisa. Gerente de conta é gerente de conta. Especialista em consórcio, somente na Autoeste Chevrolet. E muitas vezes as pessoas caem naquele imediatismo, né? Eu quero o carro agora e vai para fazer um financiamento. Às vezes acabo pagando dois carros, né? Sempre. Ainda mais com a alta da Selic agora, né? A 12,75. Hoje a taxa mensal de um financiamento, ele saiu em 90, 2% ao mês. Eu tenho taxa 0,20. Olha só. Então é uma taxa irrisória. Onde fazendo essa consultoria, você pode trocar de carro quantas vezes você quiser dentro deste mesmo crédito. Olha que bacana. Venha para a Autoeste fazer uma consultoria personalizada. Pensou em trocar de veículo, adquirir um novo, pode ser para qualquer marca e você não fica a pé. Autoeste, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. E para vocês que sempre, né, está nos assistindo aqui na Pulseira de Prata, tem um desconto especial. Então, ó, chegou lá na Autoeste, lembra de falar, eu vi no Pulseira de Prata com o Rodrigo Lucas, já vai ganhar um big desconto, né? Com certeza. Então vem para a Autoeste, Chevrolet, que eu estou te aguardando. Aninha, obrigado, viu? Obrigada, Rodrigo. Estamos juntos, volto sempre. Vem para ser a nossa aí. Obrigada. Ó, já sabe, dá uma passadinha lá. Pede tempo não, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa e a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intervédio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Está participando da segunda edição da Operação Acalento, que teve início inclusive ontem e segue até o próximo dia 13. Três pessoas foram presas nesse primeiro dia de operação. Nas primeiras horas da manhã, as equipes policiais já estavam nas ruas, inclusive da capital ali e do interior também, para cumprir os mandatos de prisão. Foram presos por estupro de vulnerável. Três homens. Todas as prisões aconteceram em Ponta Porã. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas, em parceria com o Ministério da Mulher Humano, com o objetivo de combater crimes de violência contra crianças e adolescentes nos 26 estados e também no Distrito Federal. Essa primeira etapa da operação aconteceu em julho do ano passado, na ocasião 76 pessoas foram presas em flagrantes aqui no Mato Grosso do Sul. Houve também o cumprimento de 60 mandados de prisão e a solicitação de 31 medidas protetivas. Isso é que é bacana. É aquilo que a gente fala sempre aqui no Pulseira. A gente não pode deixar de lancar o trabalho da polícia porque está sendo um trabalho bem feito. Você vê, desde o ano passado, tirando esses crápulas, esses indivíduos aí de circulação por esses crimes bárbaros que vêm acontecendo no nosso estado e não só no nosso estado. Como acontece essa questão de aliciamento de menor, essa questão de estupro de vulnerável, menor de idade. Isso é importante. A polícia está batendo firme e a polícia está combatendo. Aqui em Três da Goas, a polícia vai lançar aí, logo, logo, com certeza, os resultados dessa operação que também, provavelmente, aconteceu aqui no nosso município, aqui na cidade de Três da Goas. Logo, logo, a gente vai trazer esse balanço para você aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? Mas é aquilo que eu falo. Policial bem preparado, trabalhando, atuando para combater essa criminalidade. E olha, vou te dizer que vem crescendo muito. Mas a polícia bem preparada, com certeza, vai conseguir colocar esses indivíduos aí atrás das grades, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos para o intervalo comercial rapidinho? Vai para o intervalo comercial, corta aqui para dois. Isso, vamos para o intervalo comercial rapidinho? Mas antes, Matheus, antes da gente ir para o Três, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pela nossa live. Um abração especial, pessoal, lá em Paranavaí. Alô, Cris, pessoal do Grupo Herança. Nosso carinho, nosso abraço aí, pessoal do Grupo Herança. Quem não conhece o Grupo Herança, no Embalto do Herança, todo mundo dança. Um abração especial para vocês aí, estão ligadinhos com a gente. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mandar um abraço para todo mundo. Então, você que está na nossa live, vai comentando aqui, vai deixando o seu alô. Que a gente vai mandar um abração para você, tá? Vamos para o intervalo comercial, então. A gente volta já já na sequência com mais Pulseira de Prata. E volta já já. Pulseira de Prata. Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de seis a oito mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz, agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar. Porque eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em onze grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Estamos de volta com o nosso Bulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. E ó, você que está participando com a gente na nossa live, um beijo especial para a Laís e Anne, participando com a gente. Beijão para você. Um abraço especial aí para o Paulo Nunes, o pessoal que está ligado aí na nossa live. Lá no Facebook você pode participar com a gente, tá bom? Manda a sua mensagem, manda o seu alô, que eu quero mandar aquela abração especial para você aqui, ao vivasso, no nosso Bulseira de Prata, tá bom? Ó, também lembrando que você que está acompanhando a gente, você pode compartilhar também. Compartilha aí a nossa live e participa conosco, tá bom? E olha só, a gente vai seguindo com o nosso programa aí, uma operação da Polícia Civil com o objetivo de cumprir o mandado de internação de adolescentes infratores na cidade de Naviraí. Conseguiu identificar adolescentes que juntos, eles são responsáveis por mais de 50 procedimentos em andamento. Quem tem os detalhes, vai trazer todas as informações para a gente. É o Geliel Oliveira, que chega direto da capital. Geliel, é com você. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Olha só, da capital, a gente vai direto para Naviraí, onde a primeira delegacia de Polícia Civil deflagrou ontem a operação de menor. O objetivo é dar cumprimento aos mandados de prisão de internação de adolescentes infratores na cidade. Foram dados cumprimentos a dois mandados de infração, de internação, perdão, de adolescentes e três mandados de busca e apreensão domiciliar. A operação foi deflagrada após diversas investigações de atos infracionais análogos aos crimes de roubo, curto e tráfico de drogas praticados por esses adolescentes. A Polícia Civil intensificou as investigações e conseguiu identificar os adolescentes, que juntos são responsáveis por mais de 50 procedimentos em andamentos na primeira delegacia. Os adolescentes apreendidos foram encaminhados até a delegacia, devendo posteriormente passar por uma audiência de apresentação para que possam dar entrada na unidade educacional de internação, a UNEI. Além do cumprimento da internação, também foi realizada a busca e apreensão domiciliar na residência de um dos adolescentes, sendo localizado cerca de 355 gramas de maconha. Em um dos locais, foi localizado também cerca de R$ 500, quatro porções de cocaína pesando 1,1 grama e seis porções de maconhas e dois aparelhos celulares. Um indivíduo de 21 anos foi preso por tráfico de drogas e o adolescente de 17 anos foi conduzido para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil informou ainda que há outros adolescentes identificados em outros crimes e novos pedidos de internações podem ocorrer. Daqui da capital eu volto com você no estudo. Tá certo? Muito obrigado, Ogiliel, trazendo as informações pra gente. Gente, é isso, né? A nossa juventude, a juventude do Mato Grosso do Sul, onde nós vamos chegar, o futuro da nossa nação é os jovens. Os jovens optam por esse mundo do crime, esse mundo bárbaro, cruel, né? E acabam tendo que ser internados pra não ter mais problemas, né? Complicada a situação. Por isso que eu falo, né? Pai, mãe, você que me assiste nesse momento, tem que conversar com o seu filho, com a sua filha, tem que ter esse diálogo aberto, né? Pra que os traficantes, esses indivíduos, eles não levem o seu filho pro mundo da perdição. Porque se você não dá atenção pro seu filho em casa, você que tá me acompanhando agora, não dá atenção pro seu filho em casa, o traficante na rua tá lá pra dar atenção. Tá lá pra chamar pro mundo do crime. E muitas vezes consegue chamar pro mundo do crime, né? E agora, falando especialmente pra você jovem que tá ligadinho aqui no Pulseira, você que me assiste, você que tá ligado também aqui na 106, pra vocês, ó, vamos pro mar, né, molecada? Vamos pro mar, vamos ter um futuro, vamos estudar, trabalhar, dar um futuro digno pro seu pai, pra sua mãe, né? Pra que eles tenham orgulho de você, né? Só assim nós teremos um Brasil melhor, porque temos que acreditar na juventude. Eu acredito na juventude, né? Então, vamos pro mar, hein, molecada? Vamos pro mar, hein? Ó, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, panorama materiais de construção. É a opção ideal pra você, que vai reformar, você tá construindo aí? Ah, Rodrigo, mas tô com um problema aqui, não tô conseguindo encontrar. Calma, calma lá, eu tenho a solução pra você, panorama materiais pra construção. Lá você encontra tubos, conexões, materiais elétricos, tem ferramenta em geral, tá bom? E lá também tem ótimos acabamentos, claro, sempre proporcionando pra você muita sofisticação pra sua obra, tá? Panorama materiais de construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra lá. Avenida Olinto Mancini, 3770, o telefone é o 3521-1684. 3521-1684, anotou? Anota aí, vai! 3521-1684, panorama materiais pra construção, claro, sempre a sua melhor opção. Deixa eu aproveitar aqui pra mandar um beijão especial, um abraço a toda a equipe do Panorama Materiais pra Construção, que estão ligados, sempre e sempre sintonizados também na 106, acompanhando esse canhão de audiência, que é o nosso pulseira de prata. Tamo junto, tá gente? Valeu! Ó, quer uma dica especial? Dica minha, a dica minha. Vai construir e reformar? Passa lá, fala que você viu no pulseira, já tem uma condiçãozinha especial, beleza? Tamo junto, Panorama Materiais pra Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770, a sua melhor opção, com certeza. Vamos seguindo com o nosso programa, e um trator furtado em uma fazenda foi localizado pela polícia militar escondido em meio a uma vegetação. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do pulseira, vamos lá! Olá, muito boa tarde a você que acompanha o pulseira de prata, boa tarde, Rodrigo. Trazendo ainda a notícia do final de semana, Rodrigo. Olha aí, as fatas aconteceram no último domingo, e após diligências na região do furto, a polícia militar localizou o maquinário, o qual foi entregue ao seu proprietário. De acordo com a ocorrência, a polícia militar recebeu a informação de que, em uma fazenda localizada nas proximidades da vila São João do Oporé, distrito de Pranaíba, o qual faz divisa com o estado de Goiás, havia ocorrido o furto de um trator Massa e Ferguson, modelo 290, de cor vermelha. Rapidamente, a equipe policial foi até a referida fazenda, colheu informações com o proprietário do maquinário, e passou a efetuar patrulhamento em direções ali em que o veículo poderia ter sido levado. Um rastro semelhante ao da máquina foi localizado em uma das estradas, e os policiais o seguiram até encontrar o trator escondido em meio a uma vegetação de mato fechada, em uma fazenda localizada a cerca de 7 quilômetros do local do furto. Depois de localizar o referido trator, foi feita a entrega do mesmo ao seu proprietário, que estava acompanhando toda a busca com a equipe policial. Com isso, foi feito um boletim de ocorrência na Delegacia de Filho Civil aqui de Paranaíba para as devidas providências. É que esses indivíduos, eles acham que a polícia, muitas vezes, não vai encontrar, né? Eles acabam brincando até com a polícia militar, achando que os policiais não são competentes o bastante, né? Mas a polícia vai a fundo, a polícia investiga. Aliás, mandar um abraço a todos os investigadores da Polícia Civil do SIG, que fazem um trabalho maravilhoso em todo o estado do Mato Grosso do Sul, e a todos os policiais civis de todo o nosso Brasil. E é isso, a polícia investigou, chegou a fundo, foi lá, conseguiu encontrar esse trator aí, né? Agora, a facilidade também que esses indivíduos têm para atuarem, né? Para fazerem esse tipo de crime, e Paranaíba tem crescido bastante os furtos, os roubos ali, né? Está complicada a situação em Paranaíba. A polícia tem se desdobrado ali para fazer o policiamento, mas muitas vezes esses bandidos agem. Mas na maioria das vezes, a polícia consegue recuperar os objetos furtados. Como foi na semana passada, um homem que furtou um pneu de dentro de um veículo, nós trouxemos aqui no Pulseira, o cara foi pego em flagrante, dentro do veículo. Isso mostra a rapidez e agilidade dos policiais ali de Paranaíba. Então, parabéns, nosso carinho, nosso abraço aí a todos os policiais, e também a todo mundo que dá essa audiência muito bacana para a gente lá de Paranaíba, nosso querido Jean Martins, que entra todos os dias aqui no Pulseira, trazendo as informações e os detalhes para a gente, tá bom? Ó, não temos tempo mais para nada. Vambora, vamos nessa, produção? Vamos simbora? Vamos nessa? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, que você tenha uma ótima e excelente terça-feira, que o seu começo de semana seja o começo de semana iluminado por Deus, e a gente sempre encerra assim, né? Encerra em alta astral, trazendo aí amanhã o nosso Pulseira de Plata. Ah, hoje é sexta-feira? Hoje é sexta-feira, diretor? Sexta-feira hoje? É, porque amanhã é feriado. Então hoje é sexta, amanhã é sábado, depois já é sábado de novo, aí vem sábado de novo, tem três sábados. Vamos nessa? Bora! Volto com você amanhã, feriado, o nosso trabalho, viu? Vai trabalhar, estamos aqui de novo, bora! Vamos! Ó, ó, ó! Tchau! Fui! Um abraço, até amanhã! Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique, por você, sempre o melhor.